O irmão Rachid Luiz, tenha-me saudade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O homem habitou neles e inventou pessoalmente a guerra. A terra que era vazia e sem forma fez brotar a vegetação. O homem levou tudo à destruição e ergueu a sua própria habitação. No princípio, éramos todos humanos e, por nosso benefício, Deus soprou os bens mundanos. Tornámos-nos todos desumanos, cada um com seus planos. As coisas sagradas tornámos profanas. São perdidas muitas vidas humanas e a dignidade de algumas manas. É de Maputo que vejo na faixa de casa as imagens de um pai com a família abandonando a sua casa. E corpos estadelados em brasa. Terrorista. Chamar de terrorista a este pai que deixou nas mãos de um médico o seu filho. Doentiu na esperança de que voltasse a ter aquele brilho. Mas quando voltou, nem o hospital tinha. Apenas sangrava e ouvindo choro, sem saber de onde vinha. Terrorista. Chamar de terrorista a esta mãe que deu ao seu filho o último abraço. Que senta a morte de perto sempre que tenta dar um passo. E que vê mortos no chão como se fossem... Chamar de terrorista a esta mãe que vê corpos estadelados no chão como se fossem quadros de Picasso. Ah, nada. Não importa se é da América ou Ásia. Ok. Bilene. Nenhum ser humano injustamente merece perder a sua pele macia. Ralu e Jago já tem sabor. Desacomula ao Khaira. Obrigado. Ralu e Jago já tem sabor.